Acabou minha voz e agora o que risco são lágrimas Essa dor que machuca e aperta meu peito não passa Não existe remédio que me tira essa solidão Será que alguém resolve a minha situação? É, quando tinha dinheiro pessoas estavam por perto E agora que não tenho minha vida ficou um deserto Não é fácil viver isolado nessa situação Senhor meu Deus me dê uma direção Tô contando Segredos ocultos que nunca contei pra ninguém Nessa vida de escravo no mundo eu fui um refém Eu sabia o certo a fazer mas eu fiz tudo errado Tô voltando Me pega no colo, me cura as feridas que o mundo deixou Me refaz de novo, me dê novamente valor Pra casa o filho sempre volta Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Quero te fazer sorrir Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Tô contando Segredos ocultos que nunca contando Segredos ocultos que nunca contei pra ninguém Nessa vida de escravo no mundo eu fui um refém Eu sabia o certo a fazer mas eu fiz tudo errado Tô voltando Tô voltando Me pega no colo, me cura as feridas que o mundo deixou Me refaz de novo, me dê novamente valor Pra casa o filho sempre volta Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo O tempo todo